Música 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 Começando esse vlog mas aqui diferente porque estamos nos preparativos do natal Ai mas eu amo essa época do ano E como estamos nos preparativos natal A gente vai fazer tipo um amigo da onça Assim bem baratinho mesmo E eu tô aqui procurando alguns presentes Junto com a família pra ver Eu né e minha sogra pra ver o que a gente vai Levar nesse amigo da onça Vão ser presentinhos bem baratinhos Mesmo só pra Continuar aí nesse Climinha natalino né Então vamos indo eu vou gravando aí pra vocês O que eu acho tanto de Almofadas Tem uma coisa que eu amo é almofadas Olha essa almofada que coisa mais linda Deixa eu ver quanto que essa daqui tá 9,20 Rosinha também 9,50 Deixa eu ver essa daqui Ah não essa tá muito simples Olha essa que coisa mais linda Ó tem os bonequinhos Os ossinhos pra colocar na cama Aqui é a parte de coisas de casa Mas vamos mais adiante ver o que a gente acha Olha que legal aqui tem muitas paizinhas assim Que são boas pra presente Essa caixinha de sol Mas eu não sei se valem a pena Porque eu não sei se dura muito né Que coisa ruim é isso Mas por exemplo Um negócio desse de carro aqui ó 12 euros Seria uma boa ideia de presente Aqui tem capinha Mas como amigo da onça Não tem como saber né Quem é que vai ganhar Então não tem como comprar capinha Por enquanto ainda não achei nada Vamos ver mais pra frente Esse daqui seria bem legal Mas é mais pra mulher Mas tá um preço muito bom Mas esse aqui também não parece ser muito bom Esse de madeira Tá difícil encontrar Porque como tem mais coisa de natal né A gente procura presentinho Que não seja tanto decorativo Mas mais pra pessoa usar Ai tá meio difícil de encontrar Mas vamos ver se a gente se encontra Olha que legal Esse daqui é pra achar Mas não tá no valor Então não compensa Vamos comprar Mas olha que bonitinho Essas pra dar de presente É bem bonitas Pra dar de presente Olha que coisa mais linda Muito linda essas Vou dar uma olhada Tipo então Em coisa unisex Cachecol Cachecol não sei tanto né Mas toca Alguma coisa assim Que vale a pena E olha Tanto de caixa de presente Eu amo essas caixas Eu acho que é coisa mais linda Olha essa dourada Que a moça tava na mão Muito linda Vamos procurar então Alguma coisa unisex Unisex nessa parte Que é bem difícil né Na verdade Infelizmente não achei nada De interessante assim Tipo assim Pra homem e pra mulher Seria mais fácil Mas como é Amidão Qualquer pessoa pode pegar Qualquer coisa Aí é melhor pegar Uma coisa unisex né Mas é isso Vamos seguindo aí Direção ao Natal De volta aqui Pra gente procurar Os presentinhos Mas vou mostrando Pra vocês O que eu vou achar aqui Ó Doze euros Essas taças É muita promoção Aqui Os cabides Cinco e noventa e cinco Aqueles pratos ali Ó Setenta e cinco centavos Muito baratinho né Essas garrafas aqui Ó Um e noventa e cinco Vamos andando Pra ver O que a gente acha de bom Olha que lindo As almofadas Um e noventa e cinco Vamos seguindo aqui adiante Pra ver o que a gente acha Eu vou gravando pra vocês Olha que coisa mais linda Três euros Olha esses aqui Que lindo Quatro e noventa e cinco Muitas coisas lindas Quatro e noventa e cinco Esse menorzinho Grandão seis e noventa e cinco Grandão não Médio né Mas muito bom E o grandão treze Aqui ó Esse é grande Aqui é só a parte de pratos Muitas coisas Esse kit aqui Quarenta e oito euros Gente olha esses pratos Gente olha esses pratos Doze euros Esse aqui doze Coisa mais linda né Associação de pratos famosos Coisa mais linda Nove euros esses pratos Esse aqui doze Os balls Os balls estão Deixa eu ver Não sei Não tem preço Mas olha que coisa Ah aqui ó Os balls Nove e cinquenta Quatro peças Coisa mais linda Esse verde aqui também Ai dona de casa Amo essas coisas né Vamos ver se eu acho Alguma coisa de natal aqui Coisa mais linda Essa junção aqui Olha esse daqui também Quatro euros Essas flores E quinze euros Esse daqui de cerâmica Parece E aqui seguimos Eu quero ir na parte de quarto Pra eu ver O que temos Na parte de quarto Quarto Mas aqui tem uma variedade De coisas Olha que lindo Esse daqui Nove e noventa e cinco Lindo Tem mais almofadas Só que essas daqui Estão mais caras E nem estão tão bonitas assim Eu não gostei muito Seis euros Essa pantufa Deixa eu ver se é boa É mais ou menos Ela é bem levinha Não sei se seria tão boa Mas seis euros E aqui é a parte da Dos cobertores A parte dos travesseiros Tudo aqui Olha esse desconto aqui Tá um e noventa e cinco Só que é bem fraquinho Tipo É bem espuma Bem Runzinha assim Sinceramente falando Esses daqui Tão vinte e nove euros Esse negócio aqui É sensacional De gostoso É maravilhoso Esse cobertor deles Cabe eu tenho um desse Que é verde Muito quentinho Maravilhoso Olha esse daqui Que lindo Cinquenta euros Esse Olha essa luminária Pra criança Que coisa mais linda Dezenove euros Olha que coisa mais linda Essa luminária Ó Olha esse ursinho Também astronauta Gatinho astronauta Coisa mais fofa Né Olha esse daqui Coisa mais linda Ó Aí tem pequenininho Também assim De bola Olha esses na parede Pra meninas Olha que coisa mais fofinha Esse daqui também Esse daqui Nove euros Esse daqui eu gosto bastante Parte das velas Olha o tamanzinho Dessa Setenta e cinco centos Só que minha sogra Disse que elas Não cheiram muito Essas do Ikea Mas aqui tem várias Vamos ver Quanto que tá essa daqui Essa maiazinha aqui Ah Essa daqui Que vem três Tá oito Essa daqui Tá cinco Tipo O preço é muito bom Só que elas Não compensam muito Porque ela não cheira tanto Ó Esse negócio aqui Com cinquenta Tá por dois E cinquenta e cinco Bom né Olha aqui Edição natal Vamos ver Ó Três e noventa e cinco Essa Que bonita É O cheirinho dela É bem fraquinho Mas é bem bonita Essa daqui Tá sete Olha Bem grandona Mas olha o tamanho dessa Olha Minha mão fica pequena Essa tá catuze Ó Que interessante Esse aqui é pra colocar a vela em cima Ah não É a tampa da vela Pensei que era pra colocar a vela em cima Pra não queimar Mas esse aqui Eu acho que é a tampa da vela Eu acho Essa é de cinco centavos Olha que vela bonita Uau Que linda essa vela Quinze euros essa Olha essa decoração Que linda Quinze euros também Que coisa mais linda Uau Deixa eu ver quanto que tá essa Doze e vinte e nove a grande Olha que coisa mais linda Pra colocar flores nesse vaso Tanto de vaso R$1,95 Esse vaso aqui Gente Dá pra acreditar? Vamos tentar montar alguma coisa Com esse vaso Ver se como fica Essa aqui tá bem bonita Vamos ver se fica legal Esse buquê aqui Mais ou menos, né? Ficou tão valorizado não É a parte das plantas de verdade Então esse aqui é tudo de verdade Tem muitas coisas Olha que lindo esse daqui Parecendo de Natal Olha os cactos R$4,95 De verdade esse Tuculentas aqui Olha que coisa mais linda R$5,95 Essas daqui Olha essa Como que se chama essa daqui? Tem um nome especial Se eu não me engano Os cactos Eu amo essas coisinhas Na minha casa eu tinha Quem lembra? Olha que linda essa Nossa, eu gosto desse também Parece uma árvore Uma mini árvore Que linda E aqui tem outras Pequenininhas Assim eu não gosto muito não Olha essa Que linda Ai Jesus Eu fico apaixonado Com essas plantas Muito linda Essa daqui também Parece a que eu tinha lá em casa Mas não é dessa que eu tinha Olha onde eu tô chegando Nas coisas de Natal Olha Oferta de Natal Gostei Vamos ver o que que tem aqui já Esse ursinho aqui R$1,95 Que delícia Olha esse biscoito Tem aqui embaixo De chocolate Gente Que delícia Gostei Deixa eu ver quanto que tá Vamos ver se a gente Ache o valor dele aqui Creio que seja Esse valor aqui R$3,50 Nossa Queria muito um desse Delícia Gente Olha esse cachorrinho Ai meu Deus Quanto será que tá? R$25,00 esse Olha que coisa mais bonitinha Eu amei esse daqui Eu quero Eu quero Eu quero pro nu Esse pequenininho aqui tá sete Fofinho não? Vamos seguir no ver o que que tem mais aqui As coisas de Natal Aqui são biscoitos Deixa eu ver o que que é Ginger Tins Não sei o que que é isso Olha que coisa mais fofinha Esses cavalinhos R$9,00 Aqui temos Eu acho que é uma árvore Pra você montar R$7,00 Os aqui são potes É são potes Igual esse daqui Olha que coisa mais linda Muito lindo esse Gente R$1,95 Isso daqui É isso mesmo? É É esse daqui Acredito que eu achei É a Gingerbread House Será que é isso Pra montar? Acho que é isso mesmo Só que não vem com Olha que fofo Só que não vem com as coisas Pra montar É a Gingerbread House mesmo Só que não Não tem os doces Pra montar Olha que coisinha Mais linda Eu acho que é Esse daqui é de mentira Mas olha que fofinho Muito fofinho Vamos andando mais pra ver Aqui parece que tem uma Meia de Natal É isso mesmo? É a meia de Natal Olha que bonita essa É um pouco pequeno Tudo íntegro e pulido É a meia de Natal Aqui são os pisca-piscas 11 euros Tá 11 euros As pisca-piscas Olha que lindinho esse Tá 7 Da casinha Muito lindo esse Da casinha Aqui é o Como se chama Escandelabro? Não lembro A decoração daqui É bem diferente Assim, Natalina Olha esse aqui Que lindo Olha esse Que fofo Olha que bonitinho Deixa eu desligar Achei as coisas Do Gingerbread House É 13,50 E aqui tem a cola Que é o negócio branco Que eu não tô achando O preço desse E tem o kit de decorar De decoração Ah, aqui ó 2,30 E o kit Realmente Eu não tô achando O valor De decoração Mas Sensacional Olha como que dá pra fazer Aqui na Ikea Tem uma área De café E uma área Pra você jantar Que ali tem jantar Já mostrei Eu acho que uma vez No meu Instagram Pra vocês E é muito interessante Olha como é baratinho As coisas Se eu não me engano Lá embaixo Não te mandar Tem cachorro quente Batata frita E aqui tem esse restaurante E essa cafeteria É um lugar pra você descansar Dar uma pausa E é onde eu falei Dos mais baratinhos E aqui é onde você passa E é isso Tchau Tchau